Pra curar minha cancela Recaí de novo Eu via lá berrando o outro Joguei a areia no olho Pra lhes passar o meu choro Oh baby, my baby I go and you say Sofri que chorei em inglês Oh baby, my baby I forget your name Sofri que chorei em inglês Até que tava tudo bem Mas seu sonho viveu bem Depois dessa cena recaí de novo Eu via lá berrando o outro Joguei a areia no olho Pra lhes passar o meu choro Oh baby, my baby I go and you say Sofri que chorei em inglês Oh baby, my baby Caiu fogo é Ione Sofri que chorei em inglês Vai, vamos Jovem Jovem Japãozinho Japãozinho Bota pra bater no paredão Mais um repertór Chimechê Rabado vinte Rasguei no paredão Bebê, tu sabe que os playboy não sabe fazer Por isso tu me liga querendo me ver Tá viciada na minha pegada Tu sabe que eu sou bandidão da roça O rei do bota-bota Por isso tu não larga, tu não solta E toda noite galopa, galopa É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, da roça, da roça É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Dos da roça, da roça, da roça Bebe, tu sabe que os playboy não sabe fazer Por isso tu me liga querendo me ver Tá viciada na minha pegada Tu sabe que eu sou bandidão da roça O reino bota a bota Por isso tu não larga, tu não solta E toda noite galopa, galopa É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça, da roça, da roça É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Os da roça que tem a pegada foda É dos vaqueiros que elas gostam De chapéu e bota Dos da roça, da roça, da roça Bota pra batendo o paredão Mais um repertó Se baixando E a pãozinha Raborubi E a pãozinha Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Tem hora pra começar, mas não tem pra ter Hoje eu tô perigo Com os amigos Com uma rádio maluqueiro e posturado Cinturinho ignorante Campo é importante Com muito dinheiro pra gastar Ela viciou Na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Queda do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou Na minha cinturinho ignorante Quer passar a noite comigo? Vou te levar pro barraco Pra ficar chapada de Skag E é bonzinho Tudo pra esse Tamo junto É pra bater do paredão Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um baseado dentro da suíte dela No baile nós tem a senha pra te conquistar Tem hora pra começar, mas não tem pra ter O rio do perigo Com os amigos Com uma rada, maluqueiro e posturado Cinturinho ignorante Campo é importante Tem muito dinheiro pra gastar Ela viciou Na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Queda do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou Na minha cinturinho ignorante Quer passar a noite comigo? Vou te levar pro barraco pra fazer muita fumaça Só diz caqui, 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 caqui E a bonzinha é cachoeira Tudo pressão Robo no beat Bota pra bater no paredão, mais um repertó E a bebe Vida louca também ama, meu compadre E a bonzinha Ô, se a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar que o nós é sem escama Tamo tudo junto, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir Enquanto a palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E quando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Fiz Essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apega a nada, eu não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos É saber perdoar sem lembrar do passado Fiz Essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou E viu que mesmo quando a vida tá difícil Nós ainda sabemos falar de amor Eu sei que nada dura pela vida inteira A não ser aquele olhar de esperança Não me apega a nada, eu não marco bobeira Acredito só no riso das crianças Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem tá do seu lado E dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passado Hoje eu acabo Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Tenho carro, tenho maçã Tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tempo a rei de mantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Toca no galerogar E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê Pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê Pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê E meus parceiros me ligaram Perguntaram onde é hoje Que tempo a rei de mantê-lo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro raiz Toca no galerogar E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê Pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê Pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê E pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê Pra onde tem putaria Ver a noite vira-dia Carro lotado de som Mesas cheias de raparê E aí, vamos ir, meu irmão Bota pra bater no paredão, mais um repertó Se mexer, ramar no beat, hein Rasguei no paredão E foi que disse que amor de revoada não levava pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente, vai iludindo quando vir e aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Quem foi que disse que amor de revoada não levava pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente, experiente E vai iludindo quando vir e aprenda a gente Essa daí já ganhou tanto coração com esse corpão Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Ela sentando até o coração bate palma safada Então está aqui no coração com esse corpão De novo, ela sentando até o coração batalma safada De pé trilhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fumaça na bomba, fumaça no vento E joga de lado, joga de frente, gemendo baixinho E com amor e com carinho, eu te sei, faz o Hulk Hulk sentando de quarto, vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho e vai movimentando, cara de safada, tua rica Eu te sei, faz o Hulk, Hulk sentando de quatro, vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho e vai movimentando, cara de safada, tua rica Vendo o Japãozinho Vai o Japãozinho? Sim De pé trilhado, cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fumaça na bomba, fumaça no vento E joga de lado, joga de frente, gemendo baixinho E com amor e com carinho, eu te sei, faz o Hulk Hulk sentando de quarto, vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho e vai movimentando, cara de safada, tua rica Eu te sei, faz o Hulk, Hulk sentando de quatro, vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho e vai movimentando, cara de safada, tua rica Vendo o Japãozinho Balançando Zimaxan Ramarubit Joga de ladinho e vai movimentando, cara de safada, tua rica Joga de ladinho e vai movimentando, cara de safada, tua rica A vaqueada terminando e o sol já tá raiando Eu com a cabeça sempre nela e eu não paro de sofrer Na pista entrei maluco, batisteiro, levou um susto Eu passei longe do cavalo, na hora que fui correr Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida, um preço e paga, perdi minha moranha Sobrou meu alazã Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moranha Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moranha Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 Tudo nessa vida, um preço e paga E essa eu saio o cara pro japonzinho Ela me deixou na noite passada e levou um pedaço do meu coração Mas tudo nessa vida, um preço e paga, perdi minha moranha Sobrou meu alazã Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moranha Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 Agora tô desiludido e nada que valeu a pena Levei um zero do burro e outro zero da moranha Só sobrou feito um partido e a saudade que eu tô dela E pra tentar esquecer, vou virar o letro de 10 E é bomzinho Bota pra bater no paridão, mais um repertório Se mexer, Raborubit Eu sou cafajeste Do jeito que você pediu Raborubit Exclusive É que eu não sei falar de amor, acho que já percebeu Comigo é pá e pum, se entendeu, eu não entendeu Ela gosta do malote, eu gosto é do libido Uma troca justa, ninguém sai no freio Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil E é bomzinho Eu sou cafajeste E é bomzinho E é bomzinho Raborubit E é bomzinho E é bomzinho E é bomzinho É que eu não sei falar de amor, acho que já percebeu Comigo é pai e buf, entendeu? Eu não entendeu Ela gosta do malote, eu gosto é do libido Uma troca justa, ninguém sai no freio E sou capa gesto mesmo, como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil Sou capa gesto mesmo, como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil Ensuite de medo, a gente segue, fora a parte que prossegue Andジão rara Ou seja, pacQUAM e buf, entendeu? Não tá batendo o paredão, mais uma fé, bom Se mexeu, Ramo M into ya Trazendo o paredão Cuau Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando Insta Do seu cinema particular A lua Desaparece, eu quero mais, baby Se flecha é só luz na gural, baby O sol na pele é surreal, baby E sempre que quiser ficar comigo É só ver o meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só ver o meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Ela me dando sarrada Se ela quiser ficar comigo Tem que dar sarradinho Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, tô virando Insta Do seu cinema particular A lua Desaparece, eu quero mais, baby Se flecha é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby E sempre que quiser ficar comigo É só ver o meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só ver o meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Me dando sarrada Ela me dando sarrada Me dando sarrada Sim Acabou, se cuida Ela me falou, não era amor Foi só diversão, era só um jogo Hoje tem regaço em homenagem a minha ex E regaço meu pobre coração E eu vou descontar tudo o que ela fez Que mandou-me jogar na farra o paredão E dentro da minha high-lux SW4 Vou encher de mulher, topar o som do carro E o porta-mala faz tom As bebê jogam bumbum Todo mundo louco, rirando o peito E dentro da minha high-lux SW4 Vou encher de mulher, topar o som do carro E o porta-mala faz tom As bebê jogam bumbum Todo mundo louco, rirando o peito Acabou, se cuida Ela me falou, não era amor Foi só diversão, era só um jogo Hoje tem regaço em homenagem a minha ex E regaço meu pobre coração E eu vou descontar tudo o que ela fez Que mandou-me jogar na farra o paredão E dentro da minha high-lux SW4 Vou encher de mulher, topar o som do carro E o porta-mala faz tom As bebê jogam bumbum Todo mundo louco, rirando o peito E dentro da minha high-lux SW4 Vou encher de mulher, topar o som do carro E o porta-mala faz tom As bebê jogam bumbum Todo mundo louco, rirando o peito É eu, Vitor E o Jafãozinho Rama no bichê Bolação, repertório no Bota pra bater do paredão Mais um repertório Eu vou cair na noite E vou mais adiante Subiu no morro pra curtir um baile funk Pra a mulherada, meu mano, bater cabeça Fica à vontade com os amigos a noite inteira Na atividade no sapatinho Dorme a bicada, sempre colo no brotinho Eu sou da antiga e não tô de bobe E o tapizê e a pãozinha da cachoeira Na atividade no sapatinho Dorme a bicada e sempre colo no brotinho Eu sou da antiga, meu mano, não tô bobe É o Japãozinho Japãozinho da cachoeira e eu rouca-tucá E eu rouca-tucá Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Me aguda um pouco alto que eu quero bater E hoje eu danço a noite inteira com você E eu rouca-tucá E eu rouca-tucá Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar E eu rouca o tambor pro alto que eu quero bater E eu quero tuca na chuchuca com você Música Fim de semana na quebrada Lux a milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancador já tá virando a madrugada E nem... Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Lux a milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancador já tá virando a madrugada Vai não... Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser Sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa amanhecer De rolê, curaê, derroque Vai deixar acontecer É o rapãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar, hoje quer ver E só anda com nós E faz por merecer fim de semana na quebrada Lux a milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancador já tá virando a madrugada Essa noite ninguém... Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Lux a milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancador já tá virando a madrugada Vai não... Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata, as gata rebola sim Desse jeito que vai ser Sempre que deve ser Vamos endoidar, nos passa amanhecer De rolê, curaê, derroque Vai deixar acontecer É o rapãozinho que tá botando pra descer Quem desacreditava quer colar, hoje quer ver E só anda com nós E faz por merecer fim de semana na quebrada E o rapãozinho que tá botando pra descer E o rapãozinho que tá botando pra descer O rapãozinho que tá botando pra descer E o rapãozinho que tá botando pra descer E o rapãozinho que tá botando sem parar Depois de cinco horas tá chapada, tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando, uai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê E o rapãozinho? Balançando O rapãozinho? E o rapãozinho? O baile, ela se arruma, joga a bunda, mexe a bunda e para a bunda E vai sentando sem parar Depois de cinco horas tá chapada, tá maluco e vai sentando até o dia clarear Ela vai sentando, uai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso e vai, sentando no colo do pai Ela senta gostoso demais, bebê E o rapãozinho? Vai balançar o palidão Depois de cinco horas tá chapada, tá maluco e vai, sentando no colo do pai Bota pra bater no palidão, mais um aperto Ela tá com risco em pé, vai ser ruim no hotel Ela tá com risco em pé, vai ser ruim no hotel Vai ser no palidão E o rapãozinho, bebê E o rapãozinho, bebê E o rapãozinho, bebê Foi acontecer o quê? Tudo que eu queria Fiz coisa pra caramba, mas no fundo eu não sabia Foi pro banheiro apertar um pra começar a seste e depois um cigarrinho Só pra ficar de moleste na sequência Eu fui pra rua com meu whisky Enquanto eu andava topava meu diguidi chegando na casa do brother E ó muito doidão Entrei pela cozinha e senti o cheiro bom Moleque, tava no quarto babando O travesseiro disse, acorda moleque Eu já topei o meu primo e logo depois ele acordou Pra continuar a sede, minha mãe não tá em casa então Tá de boré Tá de boré Eu disse, ô Tá de boré Tu tá de boré Depois só muito custo matar um laricão Hot dog e um suqui, isso aqui tá muito bom E agora não tem grana pra comprar o meu careta Só tem um e cinquenta pra comprar minha camiseta Eu vou na casa da minha mina O pai dela não tá lá Hoje o dia vai ser bom Vai rolar um papapá Te dou minha camiseta Mas compro cigarrinho Depois de um rango desse eu fico na fissura assim E na inessa nós vazamos pra continuar sete Depois de um cigarrinho então Tá de boré Eu disse, ô Tá de boré Perto Tá de boré Dreams side Mas não tem grana pra comprar o meu deus O Se passion Emb largo de 39 E num civilians Tu tá de boré Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucuras, já pode se preparar Nós só atu na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Uma amiga minha chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós só atu na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta, com massa na varanda Na, 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 na E vai ter gente fruta, não quero ir embora Não quero ir embora Não quero ir embora Ela é da cidade, tudo é patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, bruto e nem morando Mato do vaqueiro, mas tenho coração Que se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o rito e o vaqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o vaqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem 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 Piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Repola, derruga e depois desce Piripi, 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 piriguete E quando ela me vê, ela mexe Piripi, piripi, piriguete Rebola, derruga e depois desce Piripi, 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 piriguete Tira e sai a rodada, usa rosinha Decote, fidei, toca um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fila Vai na micareta, vai no pop-hop Festa de axé, ela só anda de top Usa brilho, ensina um umbigo Quando toca o rapãozinho, ela endói E quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola, derruga e depois desce Piripi, 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 piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 piriguete Rebola, derruga e depois desce Piripi, 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 piriguete Viابonzinho, roupa no ticket Mscパ, dozantinho, no mundo, rёpãozinho Tô batendo o paredão de mini saia a rodada, usa rosinha Decote, fidei, toca um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fili Vai na micareta, vai no pop rock Festa de axé, ela só anda de top Usa brilho, ensina um umbigo Quando toca o rapãozinho ela entona E quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiriguete E rebola de roga depois desce Piripipiripiripiripiriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiriguete E rebola de roga depois desce Piripipiripiripiripiriguete Exclusive JPZ Shows e Eventos A ideia é que é que é Só alegria 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 Eu vou parar meu carro na frente O cabaré rodo pra caixaça atéfencer Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Doido puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Doido puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão pra encher de rabarito Eu peguei fama de rapariguei Minha ex-mulher diz que eu sou fulê Mas eu vou fazer jus à fama É, que eu sou meio todo e já nasci assim Mas se ela não quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Eu vou parar meu carro na freta do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita mulher Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão, pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na freta do cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita birita Todo puteiro me conhece, eu sou o cara Que alugou o caminhão, pra encher de rapariga É mais outro meu parceiro Raíssa é rodada, se bora leitão E é meu bebê, e é tãozinho, exclusivo Eu tô com o copo na boca Mas queria o seu beijo Tô deitado na calçada, mas queria deitar no seu peito O desespero me chamou pra dançar E a música era solidão E pra te ter de volta agora, se eu pudesse dava um milhão Pra que paredão e novinha Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha Eu faço de tudo pra ela ser O desespero me chamou pra dançar E a música era solidão E pra te ter de volta e novinha E pra te ter de volta agora, se eu pudesse dava um milhão E pra te ter de volta agora, se eu não tô com minha princesinha Eu faço de tudo pra ela ser minha E pra te ter de volta agora, se eu não tô com minha princesinha E aí a mãozinha E aí a mãozinha Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Senta, rap Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Eu disse Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai, vai Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Eu tô Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Vai cavalgando, olhando pra trás Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta rebaixada, confumei o som no talo Do que nessa BMW E se toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta rebaixada, confumei o som no talo Do que nessa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha que ela não é mais neném De santinha ela só tem H Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede tá, tá, tá De santinha ela só tem H Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede tá, 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 tá Toda patricinha, eu de quebrada Ela gosta dos maluqueiros, novinha safada Que anda de celta rebaixada, confumei o som no talo Do que nessa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha que ela não é mais neném De santinha ela só tem H Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede tá, 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 tá De santinha ela só tem H Ou vira diabinha quando a luz apaga E olhando o cabelo ela empina Olha de ladinho e pede tá, 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 tá Ó как ás e pede tá, 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 tá Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre, mas não soube a proleta Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre, mas não soube a proleta Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre, mas não soube a proleta Que me tinha pra sempre, mas não soube a proleta Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho com sabor de menta Ela quer sentar no macetinho com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando, vem que eu tô gostando Movimentando Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Eu disse Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai vai Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Vai Eu tô Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Vai Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Vai 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 Vem que eu tô gostando 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 Obrigado.